Fala pra mim, você já conhece o NoPing? É o software que eu utilizo pra poder reduzir o ping de todos os meus jogos online. World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, Lost Ark e muitos outros. São mais de 600 jogos que o software dá suporte. Acesse o link na descrição. Fala aí rapaziada, tá tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Manos, eu vou até tirar o fone porque agora o papo é sério. O papo é pra você que sempre quis aparecer aqui no canal. Você que tem aquela gameplay de qualidade de World of Warcraft. Você que gosta de fazer míticas. Independente do nível, vai uma dica. Vai uma proposta, na verdade, que eu queria fazer pra vocês. De um novo conteúdo aqui no canal. E nesses últimos tempos eu tenho pensado em maneiras de trazer vídeos diferentes. Coisa que eu não vejo muito por aí. Eu acho que isso vai ser uma coisa que vai ser muito inclusivo. Vai me permitir fazer novas amizades. Tanto com criadores de conteúdo quanto com pessoas que também jogam World. Que também tem uma gameplay diferenciada que quer mostrar pra gente. E pode ser. Eu vou explicar pra vocês basicamente o que eu pensei. Eu tava fazendo uma livezinha de World de 5 horas com a galera ontem, mais ou menos. E aí me veio isso na cabeça, cara. Porque a gente tava com um papo bacana lá. Aí falou, mano, eu tava pensando em fazer alguma coisa diferente. E surgiu isso de... Tipo, falaram que eu poderia ser narrador. Os caras falaram. Ruli, você pode narrar... Já pensou? Nossa, até bati no negócio aqui. Não sei narrar. Galera, os caras falaram assim. Ruli, você pode ser narrador e tal. E eu falei, mano, mas eu vou narrar o que, tá ligado? Porque, tipo, as minhas gameplays eu já faço jogando com vocês. Então, não tem muita diferença. Então, eu pensei assim. Cara, e se a gente pegasse o pessoal da comunidade do WoW. O pessoal que faz as míticas. Os criadores de conteúdo. O pessoal que já grava, né? Já tem uma certa intimidade com o OBS. Pegasse e gravasse uma partidinha de mítica. E me mandasse pra eu poder narrar em cima. Seria muito bacana porque... A gente ia ver gameplay de outros personagens, né? Não ia ser só xamã e druida, por exemplo. Que é o que vocês têm visto aqui no canal. Por exemplo, vai que alguém joga de DH. Tipo, o Pug, por exemplo, joga de DH. Vai que vem o... O Pedro Pax me manda uma gameplay de Prist-Holly. Ou Prist-Disciplina aqui. Então, a gente vai ver vários bonecos. A gente vai ver muitas jogabilidades diferentes. Pessoas que fazem a mesma mecânica de maneiras diferentes. Isso seria legal pra caramba. E aproveitando o exemplo que a gente tem da MDI. E aí que a gente tá acompanhando o Fugitivo, o Ai Ai. E a... Como é que chama a menina, gente? Bimbas TV. Desculpa ter esquecido o Bimbas também. Muito da hora. Muito legal o trabalho de vocês. Obrigado por me inspirar a fazer esse tipo de conteúdo aqui no canal. E, gente, eu dependo... Tipo, já tem uma galera que falou que vai me mandar, né? E eu dependo muito de vocês me mandarem os arquivinhos. Vocês vão ter que utilizar um site como se fosse o e-transfer. E mandar pro e-mail que tá na descrição. Porque não tem como você mandar esse arquivo de gameplay direto do e-mail pro meu e-mail. Se for pelo gmail, por exemplo, ele não vai aceitar. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir lá no e-transfer ou algum outro site. Cadastrar lá. Enviar seu arquivo pro site. O site vai me mandar um e-mail pra eu ir lá no site baixar o seu arquivo. Beleza? Vai ser basicamente assim que a gente vai fazer o procedimento. E eu acho que vai ser muito da hora, mano. Porque, cara... Pode ser... Não precisa... Galera, não precisa ser aquela gameplay, tipo, top, tá ligado? Porque a proposta tá em ser divertido. Não em ser, tipo, profissional jogando. Se você for um profissional, mano, parabéns. Eu vou narrar a sua gameplay do mesmo jeito e falar Caramba, o cara joga muito. Mas se tiver aqueles errinhos, se tiver aquela derrapada na curva, tá ligado? Quando você vai fazer um negócio e não sai do jeito que você espera. E aí você pega e fala Putz, mano, eu não acredito que eu fiz isso. Ah, foda-se, eu vou mandar tipo um X-Racing, tá ligado? Você já assistiu aquele canal X-Racing, então? Aí que eles mandam gameplays pra um canal específico e eles fazem um compilado. Basicamente isso que a gente vai fazer aqui. É uma proposta que eu nunca tentei antes. Narrar em cima de uma criação de conteúdo de outra pessoa vai ser um desafio pra mim. Vai ser um negócio que pode parecer difícil, tá ligado? Tipo, a pessoa vai me mandar. E às vezes tem as classes que eu não conheço, né? Eu conheço uma skill ou outra. Eu vou ter que dar uma analisadinha, ver como é que ela funciona Pra poder ver a gameplay da pessoa. E eu acredito que pra mim vai ser uma oportunidade de crescimento. Que eu vou ver bastante gente. Vai que eu fico com vontade de jogar com outros bonecos também. De acordo com as plays da rapaziada. E, mano, eu tô muito empolgado, tá ligado? Dependendo de como for o crescimento desse quadro aqui no canal. A gente pode fazer mais de uma vez por semana, né? Dependendo da demanda que também tiver. Porque o pessoal aqui do YouTube às vezes gosta, às vezes não gosta de um tipo de conteúdo. Mas eu acho que isso vai ser instrutivo. Vai ser legal pra todos, beleza? Então fica a proposta aí. Se você não é um criador de conteúdo também, quer mandar o e-mail, tá na descrição. Só preciso que você grave. O único requisito que tem que ter. Você tem que gravar pra mim. Sem chiar do nada. Eu só preciso da gameplay. Eu só preciso que você grave. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou botar meu OBS na tela aqui. Porque eu tô gravando esse vídeo nesse exato momento. Eu só preciso que você crie uma cena pra mim. Por exemplo, Apenas Jogo. Tá vendo, ó? Apenas Jogo, ele pega o meu microfone aqui. Você vai mutar. Eu não posso mutar porque senão vocês não vão me ouvir, né? Você vai mutar o microfone. E aí vocês vão gravar só a tela do game e o desktop áudio. Que no caso é o som do seu jogo. E aí você vai me mandar o arquivo sim, né? No e-mail. Se você não for uma pessoa que eu já conheça. Por favor, se apresente. Me fala seu nome. Me fala... Me fala quantos anos tem. Me fala quanto tempo você joga com o personagem. Me mande informações no e-mail que eu possa descrever você durante o vídeo, tá? E se você for um criador de conteúdo. Provavelmente se for... Fizer lives na Twitch. Fizer alguns vídeos no YouTube aqui. Eu vou te conhecer. Mas se apresente também. Pra hora de fazer a divulgação do seu canal. Sair de uma maneira bem bacana, beleza? Mano, isso vai ser insano. Esse quadro aqui no canal. Eu dependo completamente de vocês. Pra fazer com que isso dê certo. E é um negócio que eu não vejo ninguém fazendo. Primeiro. Porque é um quadro que demanda colaboração de outras pessoas. Geralmente criadores de conteúdo fazem coisas meio que sozinhos. E quando eles resolvem fazer um conteúdo que seja conjunto. Geralmente eles chamam essas míticas e ficam batendo papo durante a gameplay. E eu quero justamente... Tipo, eu quero ter esse contato, né? Eu vou ter o contato com a pessoa. A gente vai trocar ideia. Eu vou mostrar o vídeo pra pessoa antes de publicar. Mas eu quero muito ver o jeito que elas jogam. Sem a pessoa estar junto comigo. Porque quando eu tô falando com uma pessoa que tá jogando comigo. Eu falo. Caralho, velho. Jogou 10 naquela play lá, hein? Mano, agrou todo mundo. Manteve todo mundo. E às vezes não. Às vezes a pessoa deu aquela ratinha. Às vezes ficou no fogo. Às vezes não deu de spell, tá ligado? Jogando de healer. E aí a gente pode comentar. Pode brincar em cima disso. E eu acho que vai abrir... Vai abrir muito leque pra gente poder falar sobre diversas coisas dentro do jogo, né? E essa que é a intenção, mano. Desde já agradeço com todos que se empolgaram com a ideia. Espero muito que dê certo. Nossa, aí vendemos uns negócios na casa de leilão aqui. Uhul! Até que enfim... Começando a fazer dinheiro. Espero muito que vocês embarquem nessa onda. O e-mail pra vocês mandarem tá na descrição, né? Então você vai mandar a gameplay pra mim. Só a gameplay e o áudio do jogo. Vai me mandar apresentando você no corpo do e-mail, né? O seu nome. Quanto tempo você joga. Qual sua classe é o main. Você tá jogando faz muito tempo. Qual o seu item level, né? Se você não me mostrar, por exemplo, o seu item level durante a gameplay. Por favor, deixa no corpo do e-mail. Mas são informações que eu preciso saber. Por exemplo, quanto você tá de item level. Quanto tempo você tanca. Se é seu main. Então, quanto mais vocês especificarem pra mim, mais legal vai ser. Tá bom, gente? Mais legal vai ser durante o comentário da partida. Se não, vai ser só eu narrando mais ou menos a gameplay de vocês. Eu preciso de informações pra fazer com que isso dê certo. Chique! E aproveitando esse vídeo aqui, meus manos. Hoje é terça-feira. Vamos lá. Só pra poder abrir o baúzinho. Vamos ver o que vai vir. Espero muito que venha alguma coisa bacana. Né? Vou cortar e já vamos lá pra tela do baú. Então, chegando aqui pra fazer a paradinha do baú. E eu já fiquei muito feliz que eu olhei no Twitter aqui. E já tem o Sonic, né? E a pequena querendo participar. Eles que são da Game House. A Tassibá, que também já me mandou um e-mail falando que vai... Um e-mail não, um Twitter falando que vai enviar. Então, acredito que o negócio vai fluir, cara. Eu, se fosse vocês, não ficava de fora dessa. Vai ser bacana demais. Pode ser criador de conteúdo pequeno. Pode ser um cara gigantesco. Pode ser. Que mais? Pode ser pessoa que nunca gravou um vídeo na vida e que quer aprender. É só baixar o OBS aí pra você poder fazer, né? Porque eu acho que acredito que o OBS seja o melhor software no momento. Se você precisar de algum suporte, alguma coisa, me manda mensagem no Instagram. Pedro Underline Ruli. Vai ser um prazer te ajudar, mano. Vamos fazer esse... Essa paradinha dar certo. Vai ser muito bacana. Deixa eu ver qual que é a missão semanal. 20 missões mundiais cumpridas. Jesus Cristo. Vamos lá. Wish me luck. Pra gente poder abrir o nosso baúzinho aqui. Toda semana eu tenho trazido o baúzinho do xamã. A gente fez as raids, né? Aqui. Eita, porra. Isso aqui é bom, hein? Isso aqui é bom pra caramba, hein? Bom. 203. Já tenho 216. 223. Com aceleração e versatilidade. Cara, essa luva aqui tá muito boa, irmão. Isso aqui, mano. 220. Eu poderia pegar um item 220 lá no salão, né? Lá no salãozinho. Mas essa luva tá muito boa, cara. E ela é justamente... Versatilidade e aceleração. Que é o que eu preciso colocar. O teu abri o baú com o elemental. Mas foda-se. Pelo menos veio o bagulho que eu precisava. Nossa, mano. Eu abri como elemental, cara. Que loucura. Deixa eu ver. Especialização de saque. Isso, Rully. Abre os bagulhos como elemental, burro. Abre o baú e ainda abre errado ainda. Mas é melhor do que a que eu tava. É isso. Quando eu for jogar de restora... Deixa eu ver aqui. Cara, que... Nossa. Eu tava tão ansioso pra abrir o baú. Fui e abriu. Eu dei sorte, velho. Lá, luvinha. Cadê, 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 cadê? Luvinha, 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 luvinha. 223. Aceleração e versatilidade. Ela aumentou pra 16%. Minha aceleração. Minha versatilidade foi pra 10. Eu tenho que diminuir ao máximo maestria. Foi bom pra gente. Porque eu consegui tirar 28 de maestria ali, ó. Né? Tirei 28 de maestria e aumentei a aceleração. E coloquei um pouquinho de versa também. Perdi crítico. Mas o crítico 18%, né? Não é... Porque xamã, velho. Xamã com versa cura muito. Xamã com versatilidade cura muito. Então, a meta é aumentar haste e versa. Beleza? Ou crítico e versa. Mas eu acho que começamos a melhorar. Ele fala que esse aqui é melhor só por conta da maestria, mano. Esse addon de coisa aqui, ele tá trolando. Porque maestria não é o bis pra xamã resto. Beleza? Esse... Ele fala... Ó, tá vendo? Esse aqui, ó. Acerto crítico e versa. Só porque ele tá encantado mais 16 de aceleração. Não sei porque ele fala isso também. Às vezes o addon me confunde. Mas eu acho que agora ficou um pouquinho melhor pra nós. Trocamos a luva e fechou. Rapaziada, obrigado a todo mundo. Tamo junto. Espero que você queira participar do nosso quadro aqui. A gente vai fazendo alguns ao longo da semana, se der certo. E, mano, tô empolgado. É só entrar em contato comigo e GG. Beleza? Se não for inscrito, se inscreva no canal. A gente tá aqui praticamente todos os dias postando vídeo de UO e outros MMOs. Beleza? E se você precisar de suporte, tamo aí. Beijão. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Tamo junto.